Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTube, olha só, de volta com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compras da semana aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, e é o seguinte galera, eu tô aqui num bairro cubano e eu vim num mercado, que pra mim é um dos mais baratos que tem aqui da região, que é um mercado cubano que chama Presidente, então eu vou mostrar mais ou menos as compras, o que eu vou fazer de compras da semana e os valores também, pra vocês poderem comparar aí um pouco de quanto custam as coisas, de quanto que eu gasto mais ou menos por semana de comida e pra mim manter aqui, tá? Então, só pra avisar antes de começar o vídeo, já direto, que as coisas estão um pouco mais caras do que o comum, não sei se é por conta de tudo que tá acontecendo no mundo, mas realmente tá um pouco mais caro. Então, ó, esse aqui é o supermercado, é o supermercado Presidente, então a gente vai entrar e vamos ver quanto que vai sair as compras da minha semana, tá? Vou pegar isso aqui, que não precisa de ser tão grande. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, eu entro aqui e eu já compro banana, ó, tá em falta de banana aqui, que fica banana normalmente, é a primeira coisa que eu compro. Aqui tem uma banana também, que é muito estranha, velho, que eles comem aqui, ó, que é essa banana aqui, ó, não sei como é que chama essa banana aqui no Brasil, é uma banana, sei lá, velho, ela é verde, e se come assim mesmo, verde. Tem umas aqui que estão já passadas, ó, mas essa aqui é a base dos preços, ó, da banana, duas por um dólar, ou essa daqui que tá sessenta e nove centavos. Não, essa daqui não é banana, ah, essa daqui é a banana, a banana aqui é estranha. Normalmente é esse valor aqui que eu pago, mas como não tem amarela normal, não vou comprar. Aí eu vou comprar, é, pera, posso comprar pera, ó, aí é um e noventa e nove a libra. O que mais? Vou aproveitar, vou comprar esse suco que tá na promoção, tá dois por cinco dólares, e cada um, cada suquinho vem quase dois litros, ó, um ponto setenta e cinco. Então eu vou comprar dois por dois dólares, vou levar um de uva e um de laranja. Vou comprar um iogurte, galera, que tá barato, é caro o iogurte aqui, eu não sei porquê, ó, mas esse aqui tá barato, ó, Paisa Mango, ver se eu acho ele. Paisa Mango, iogurte, esse aqui, ó, tá dois e noventa e oito, isso aqui é barato pro iogurte, ó, porque olha os outros, seis, tá vendo, ó, cinco, e ele vem um litro e oitenta e nove, um litro e oitenta e nove, não é muito, é caro o iogurte aqui, não sei o que que tem de tão especial, o iogurte é bem mais caro que leite, ó, o leite, ó, o leite tá caro ainda também, ó, quatro dólares esse, esse negoção aqui de quatro litros quase, ó. Vou levar um ovão, pegar o ovo, o ovo aumentou bastante o preço dos ovos, ó, esse aqui tá a dúzia, tá um e quarenta e oito, então vou levar três caixinhas de ovo, aumentou bastante, tinha época, tinha vez que eu comprava que era tipo um dólar, sabe, aumentou tipo cinquenta centavos, já vou levar três que é pra semana, que dura uma semana, acho que tá quebrado, por isso que é bom abrir aí, ó, tá quebrado, vamos ver esse aqui, aí tá, beleza, vou comprar um frangão pra cozinhar, já tenho arroz, vou comprar só o frango, depois de comprar ele já picadinho, tem esses aqui picadinho já, ó, 1.2 libras, 1.2 LB, não lembro quanto é que é isso, vou pôr aqui também pra vocês, no vídeo, pra vocês terem uma noção, ó, peito de frango, esse aqui tá seis doleta, vou levar um peito de peru, pago um e noventa e nove nesse coisinha aqui, ó, vou levar pra colocar junto com, fazer um pãozinho, um sanduíche, já tenho pão em casa, senão ia pegar o pão, ó, pãozinho tá bom também, um e oitenta e oito, um saquinho de pão, tá vendo, tem um por um e sete e nove aqui, ó, tá bom, o valor do pão aqui é, é bom, cara, compensa, mas eu vou pegar uma outra coisa aqui que eu como bastante, cadê? aqui, ó, amendoinzinho, cinco e pouco, cinco e vinte e nove, amendoinzinho, eu gosto de ser amendoim, eu vou levar, e tem que pegar sucrilhos também, peguei a promoção, três e nove e oito, o grandão, esse aqui é o meu sucrilhos favorito, galera, Black Charms, ó, três e noventa e oito, tamanho grande, que vem quase um quilo, vem 739 gramas, ó, eu já vou levar ele, ó, que é um sucrilhos que ele vem com, como é que é? Como é que chama isso aqui mesmo? Marshmallow, top. Vou comprar uma água também, galera, porque a gente tem que comprar essas águas aqui, ó, porque não tem água filtrada, não usam muito filtro aqui, vamos levar essa água, que é trinta e dois, tu entra em trinta e duas garrafinhas, que dá dezesseis litros, ó, por seis, nove e nove, só que me dura umas duas semanas e meia, mais ou menos, duas semanas e pouco. Tá aí, galera, todas as coisas que eu vou levar, tudo isso aqui, e mais a água que tá aqui no chão, ó, comenta aí já quanto vocês acham que vai sair, tudo isso aí. Tá aí o valor total, ó, 42 com 19. Bom, galera, o maior problema, na verdade, agora é levar as compras pra casa, né, eu sempre passo por essa situação aqui, ó, tem que colocar tudo aqui, coloca um pouco dentro do banco também, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, cadê a chave? Ah, tá aqui, ó, coloca um pouco dentro do banco, e aí é isso, galera. Bom, é o seguinte, comenta aqui o que vocês acharam, vocês esperavam que seria esse valor, se não, se vocês acharam caro, barato, mas essa, esse é basicamente o valor aí das minhas compras pra uma semana, uma semana e meia, às vezes, então depende muito do dia, né, depende muito da semana também, se eu como algumas vezes fora, se eu não como, mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa um gostei aí, se inscreve no canal pra acompanhar muito mais vídeo aqui dos Estados Unidos, da minha rotina aqui de Miami, espero mesmo, vocês tenham curtido, tamo junto, pode, fogue é nóis, valeu! Tchau, tchau!